O comércio da cidade está comemorando as vendas de Natal e ainda espera os consumidores de última hora. Há menos de uma semana para a chegada do Natal, o comércio e os lojistas de Nova Friburgo estão apostando nas compras de última hora. O que tem dado certo, especialmente na Avenida Alberto Brown, onde o movimento está intenso. A estimativa da Confederação Nacional do Comércio é de uma alta de 5% das vendas em comparação com 2016. A proprietária desse estabelecimento afirma que no ramo dos brinquedos a crise não chegou. Para a loja de brinquedos eu não vi crise no Natal não, eu achei que está funcionando muito bem, porque pelo menos as crianças, todo mundo lembra. Às vezes a gente dá para um irmão, para um pai, mas para um filho, um sobrinho, todo mundo compra. Que foi uma lembrancinha, a pessoa compra, né? Então, com relação a brinquedo, eu acho que foi até melhor do que o ano passado. A previsão é de que as compras movimentem cerca de 35 bilhões de reais em todo o país e cada brasileiro deverá desembolsar, em média, 461 reais. As contas continuam positivas para essa loja de utensílios domésticos e artigos de decoração. Para a gente teve um crescimento muito bom. Também a gente trabalha com muitas promoções, a gente vai se preparando o ano todo. Nessa época a gente está bombando, né? A loja vendendo muito. Melhorou muito a movimentação da loja. Eu criei em 40% de aumento. De acordo com pesquisas realizadas pelo Serviço de Proteção ao Crédito, a SPC Brasil, 73% dos consumidores afirmam que pretendem ir às compras. Mas, apesar dos bons números, as opiniões nas ruas divergem. Razoavelmente mais baixas estão. Abaixaram quase todos os lojistas, os comerciantes, abaixaram os preços por causa da crise econômica que nós estamos passando. Tem muita loja que está com promoção, tem loja que está valendo a pena. A pena no dinheiro, 30% no dinheiro, 20%. Deu uma aumentada. Acho que a cada ano que passa os preços vão aumentando um pouco. Mas fazer o que? É a época de Natal, todo mundo quer comprar, a gente viaja, tem que comprar roupa, comprar as coisas. Então é isso aí.